Gente, o frio rolando aqui, a gravação não pode. Tá passando. Ei, puta, o que é essa? Meu pequeno, porra. Não faz um olhar mais, vai. Olha, olha, olha o meu peito. O meu peito, o meu peito. Vocês não estão entendendo que a gente está... A gente está muito... Eu achei a minha irmã perdida no mundo, gente. Eu procuro por essa pessoa há 32 anos. Muito emocionada. Eu também, que lindo. Eu também te encontrei minha irmã. Pra sempre, gente. Pra sempre agora. Tiru. Estamos aqui, né? Olha, Tiru, quem está atrás de ti aí, ó. Opa. Tu está aqui, mulher. Rapaz, tu estava nascendo, porque ele é rindo bala, mulher. A mulher estava me lendo bala, nascendo a mulher aqui, passando no meio da... Ela apareceu, nasceu... Galera, vocês não têm noção... Ô, família, vocês têm noção o que vai ser esse clipe com esses três aqui? Gente, vai ser muito engraçado. Tem mais gente. O melhor, mais top. Vai ser... Paró, antecipitamente. Vai ser ver Tirulipa de... Ai, gente, olha quem está aqui. Ai, meus amores! Você encontrou! É muita alegria, muita felicidade estar com essa deusa aqui. Meu Deus, obrigada por ter vindo. Vai ficar lindo o nosso clipe, gente. Maravixoso. Aqui quem vai estar com a gente. Nego, nego, olha aqui. Para você ficar mais famoso um pouquinho. Você já é famoso, mas vai ficar mais um pouco. Junto com o Tiru. Vamos aqui. Tuca está aqui com a gente, os parceiros. Rena, Rena. Eu estou com frio. Olha aqui, olha que panho, né, gente? Olha que maravilha. Coleguinhas, estou aqui no meu clipe. Mara, de regime fechado. Sabrinão veio trazer meus óculos para mim. Óculos para mim. As óculos. Ó. Que lindo. Ó. Querida, ele tem duas lentes. Tem uma peta que você não tem noção. Ô, Renan, você está na pista? Sempre estou na pista. César, você está na pista, César? Só que não, né, César? Sempre acompanhado, né, garoto? Eu estou com certeza. César, César, se ela está na pista? Não, né? O cabo aqui sério dessa história, que nada. Tem dois caras sérios aqui, que é o César, né? A Renan é o... César, né? Exatamente. E você é um cara sério também. Olha. Gente, gente. Ai, eu estou ótima aqui, gente. Olha essa gata, olha esse olho. Gente, eu estou ótima. Mais um dia de gravação, gente. Com muita alegria. Muita felicidade. Gente, não tem como não ser feliz aqui. Oi, amores. Estou eu aqui com o óculos do Sabrinão e meu figurino maravilhoso, feito pelo Lee. Vem cá, Lee. Lee. Foi ele que fez, ó. Gente, olha essa roupa. Não é de morrer? Meu óculos é do Sabrina. Todo mundo já sabe quem é Sabrina. Estou subindo que agora eu vou montar a cavalo para fazer mais uma cena do clipe de regime fechado. Esse clipe está ficando a coisa mais linda. Vocês vão... Bastidores do clipe de regime fechado. Olha lá. A cabaninha que a gente vai atuar. Atrizes de primeira linha. Ah, se fosse primeira linha. Cavalos para a gente andar. Estou morrendo de medo, mas eu vou porque eu sou dessas, né, amor? Bom dia de gravação. Estamos aqui com os nossos parceiros. Vanderput, Bruno, Estourado. É. Como é teu nome, amigo? Rodrigo. Rodrigo. Ninguém me falou seu nome. Rodrigo, você é o cara mais importante desse negócio. Meu Deus, filmando o trem. E do clipe, o que vocês estão achando? Cara, está incrível o clipe. Cara, deve ser o clipe do ano. É um TV. Paul, né? É um TV. Porrada.